Como é aquele doce, é bom a qualquer hora do dia. O que dirá quando é tudo fresco, feito na hora e você também tem várias opções de sabores e opções também em tortas, mousses, você encontra também várias opções em Dunnets. Gente, sabores aqui são variados. Você encontra de limão, maracujá, morango, torta rocher, que é um sucesso, prestígio, brigadeiro com morango. São mais de 15 franquias já espalhadas em São Paulo e agora chegou aqui no Mood Shopping pra arrebentar e já com promoção pra cliente Shopping News. Atenção, você vai levar pra família toda 6 tortas por apenas R$ 14,90. Você vai pagar R$ 18,00, falou que viu no Shopping News, paga R$ 14,90. Já leva pro seu almoço, pra todo mundo. Você pode levar também a unidade, a torta de chocolate com limão em promoção por apenas R$ 2,50. Já faz um pacotão, leva Coca-Cola de 600ml, não é lata, por apenas R$ 5,00. Olha que demais. Tá passeando no shopping? Vê aqui, tomar aquele café, almoçar, jantar. Pode parar no quiosque, é pertinho da praça de alimentação, que você vai gostar e muito, vai indicar pra todo mundo. Torta Mais é um sucesso, você tem que vir conhecer. São delícias que a gente tanto gosta.